Oi crianças, hoje nós vamos ter uma revisão, tá certo? Nós vamos relembrar as famílias das letrinhas que nós já aprendemos, isso mesmo. E ela vai começar fazendo a letrinha, essa letrinha é muito fácil, vocês conhecem? A letrinha B, isso mesmo, B de quê? B de bola, vamos fazer a famílias da letrinha B, vamos lá. B, A, B, E, B, I, B, O, B, U, B, A, O, T, U, vamos lá. B, A, B, 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 I, B, B, O, B, U, B, B, O, T, U, B, 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 B E a palavra informou? Bá, 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 bá. B, E, Bé. B, O, Bó. B, Bó. B, Bó. Agora vamos ver a letrinha C. C de quê? De casa, muito bem. C, A, K. C, O, C, C, U, C, C, A, O, T, I, O, Cão. Vamos lá falar todos juntos? C, 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 Cão. Vocês estão muito inteligentes, parabéns. Agora aqui eu vou escrever mais duas palavrinhas com C, tá bom? Vamos lá, vocês vão ler comigo. C, A, K, C, O, Cão. C, Cão. Que palavrinha formou? C, Cão. Muito bem. C, U, Cão. C, A, Cão. C, Cão. Isso mesmo. Vamos agora ver a letrinha D. D de quê? De dado. D, A, dá. D, E, D. D, I, D. D, O, dó. D, U, du. D, A, O, ti. Dão. Vamos lá? D, A, dá. D, E, D. D, I, D. D, O, dó. D, U, du. D, A, o ti, o dão. D, A, D, D, dó. D, Dão. Vou escrever outra palavrinha com D. D, D. D, O, dó. D, dó. Que palavrinha formou? D, dó. D, U. D, 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 D. D, D, D. D, D, D. Duda. Que palavrinha formou? Duda. Vamos ver a letrinha. F. F de quê? Quem sabe me dizer? F de faca. Vou escrever agora outra palavrinha com F. F, A, Fá. F, A, C, A, C, A. Faca. Que palavrinha formou? Faca. Muito bem. F, A, Fá. D, A, dá. Fada. Que palavrinha temos? Fada. Muito bem. Essa agora é a letrinha G. G de quê? G de galo, G, A, G, 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 N, G, O, G, 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 U, G, G, O, G, G. G-O-G-O, G-U-G-U, G-O-T-I-U-GÃO. Vamos falar todos juntos? G-A-G-O-G-U-GÃO. Agora aqui eu vou escrever a palavrinha com G. G-A-G-A. G-O-G-O. G-A-G-O. E essa letrinha aqui, quem sabe eu me dizer que letrinha é essa letrinha? J. J de quê? De jaca. Vamos lá. J-A-J-A. J-E-G. J-I-G. J-O-J. J-U-J-U. J-A-O-T-I-U. J-A-G-G-J-U-J-U-J-O. Vamos lá falar todos juntos? J-A-G-G-J-U-J-U-J-O. Agora aqui eu vou escrever J-A-J-A-C-A. J-A-C-A. Que palavrinha formou? J-A-C-A. Muito bem. J-A-U-J-O-U-J-U-J-U-J-U-J-U-J-U-U-J-U-J-U-B-A. Que palavrinha formamos? Isso mesmo, juba. Vamos agora para a letrinha. L. L de quê? De lua. L-A-L-A. L é lé L, i, li L, i, li L, o, ló L, o, lu L, a, o, ti, u, lão Lá, lé, li, ló Lulão Vamos escrever uma palavrinha L, o, ló B, o, bó Que palavrinha formamos? Muito bem. Lobo, isso mesmo. L, U, LU. Que letrinha é essa aqui? A, LUA. Agora vamos ver a letrinha M, de três perninhas. Vamos lá. M, A, MÁ. M, MÉ. N, I, MI. N, O, MÓ. M, U, MU. M, A, O, TIO, MÃO. MÁ, MÉ, MI, MÓ. MU, MÃO. Muito bem. Agora nós vamos escrever a palavrinha com M. E que palavrinha? Vamos ver. M, A, MÁ. L, A, LÁ. MÁ, LÁ. Que palavra que formamos? MÁ, LÁ. Vamos escrever agora. M, E, MÉ. D, O, TÓ. MÉ, DO. Que palavra que formamos? MÉ, DO. Muito bem. Agora nós vamos ver a letrinha N. De duas perninhas. N de quê? N de NAVIO. Vamos lá escrever. N, A, NÁ. N, E, NÉ. N, I, NI. N, O, NO. N, N, U, NO. N, A, O, TIO. NÃO. NÁ, NÉ, MI, NO. NU, NÃO. Vamos escrever a palavrinha com ele. N, A, NA. D, A, DA. NADA. Que palavrinha nós temos? NADA. Agora, N, A, NA, B, O, BÓ. NÁ, BÓ. Muito bem. Vocês estão de parabéns. Muito inteligente. Agora nós vamos ver a letrinha P. P de quê? P de PATO. P, A, PÁ. P, E, PÉ. P, I, PI, PÉ, O, PÔ. P, U, U. P, A, O, TIO. PÃO. PÁ, PÉ, PI, PÓ, PÚ, PÃO. Agora eu vou escrever duas palavrinhas com P. P, I, PI. P, A, PÁ. PIPÁ. Que palavrinha formamos? PIPÁ. P, U, PÚ. L, O, LÓ. PÚ, LÓ. Isso. Agora vamos ver a letrinha R. R de quê? Quem sabe dizer? R de RODA. Muito bem. R, A, RÁ. R, E, RÉ. R, I, RÍ. R, O, RÓ. R, U, RÚ. R, A, O, TIO. RÃO. RÁ, RÉ, RI, RÓ. RU, RÃO. Agora quem vai escrever uma palavrinha com R? R, A, RÁ. R, I, RÉ. RÉ, 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 RÉ. Isso mesmo. Hoje nós relembramos as famílias da letrinha. Beijão para vocês. Tchau. 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 O que é isso?